Oi amigas, oi amigos, tudo bem? Então tudo junto misturado aqui comigo. Pra você que é nova ou nova aqui no canal, eu sou a Sandra, vivo na Suíça e hoje vou trazer pra você uma curiosidade. Bem, talvez pra você não seja uma curiosidade mas pra mim foi uma surpresa conhecer a plantação de espargos. Você já viu uma plantação de espargos? Não? Ai, então você vai conhecer comigo. Esse é um conteúdo que agrada você? Então já se inscreva no canal caso você não seja inscrito ative o sininho das notificações, comente e compartilhe esse vídeo. Então gente, essa beleza aí que é uma plantação de espargos. Olha só, quem nunca comeu espargo? Você já provou espargos? Aqueles em conserva? Geralmente o que eu comi era só em conserva, né? Eu ainda não comi o fresco aqui na Suíça. Então tem a época aqui na Suíça, na Alemanha, que eles têm a temporada dos espargos. Bem, os espargos, particularmente, eles aparecem muito na cozinha inglesa, alemã, francesa, né? E eles são colhidos na primavera, tá? São colhidos na primavera, desde que você planta, a partir do segundo, terceiro ano é que ele começa a produzir, tá? E os espargos, gente, eles têm baixa caloria, né? É rico em ácido fólico, tá? E tem a propriedade diurética também. E também, gente, agora pesquisando, claro que tudo que eu tô passando pra vocês eu estou pesquisando, né? Então aqui tá dizendo que a Organização Britânica de Câncer aconselha que a mulher que tem câncer de mama não consumir os espargos. Olha que coisa interessante, né? Bem, o espargo, ele é considerado um vegetal de luxo, né? E fora, né, que as suas propriedades, né, são bem amplas. É rico em fibras, vitamina C, em vitamina B1 e B2, vitamina E, em ácido fólico, né? Como já disse anteriormente, em fósforo, em cálcio, em magnésio, em ferro, em zinco, em potássio, né? E daí por diante. Então mais detalhes eu vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo, ok? Então se você gostou, não esqueçam aí, confere aí se você deixou aquele like pra mim, né? E diz se você gostou de conhecer, né, a plantação de espargos, ok? Deixo vocês e pra vocês o meu tchus!